Música Música Segura na pé, velho Vou deixar E melhorar amor E a desesperança E a idade E venha o que é seu amor A sua decisão Adore ao Senhor Que tudo está difícil Adore ao Senhor Que tudo está difícil Vai a Ele louvor Que tudo está difícil Adore ao Senhor Que tudo está difícil Vai a Ele louvor Se você pode amar E adorar A nova Vai passar Que tudo está difícil Que tudo está difícil E o amor O Senhor E o Senhor E o Senhor Era o louvor E a terra A terra E a terra E as amei as minhas E o Senhor O Senhor E cantava, o rei se alegrava O mal não fez isso Agora, 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 acontece Mas agora, ele vai voltar E agora, amor, e agora, esperança E agora, اور consortizar E o melhor, amor, e agora, esperança E avens house de céu Agora, agora, amor, e agora, amor E a GRAÇÃO Se você for papai, dá-lhe louvor 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 E isso eu vou correr Meu maral! Meu maral! Não é decisão! Não é decisão!